Uma operação do Ministério Público prendeu o ex-controlador da Organização Social, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde do Rio de Janeiro, e a mulher dele, aqui em Campinas. Eles são investigados por supostos desvios que chegam a 6 milhões e 500 mil reais. O Tiago Prudente acompanha essa operação e tem mais informações ao vivo aqui pra gente. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Karina. Pra quem tá acompanhando o Bande Cidade, o casal foi preso em um condomínio de luxo aqui na cidade de Campinas no período da manhã. Havia um mandado de busca e apreensão, pedido feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tava sendo cumprido pelo GAECO aqui da cidade de Campinas. Ao chegar no local, foi identificado então que o casal estava lá, Luiz Eduardo Cruz e Simone Cruz. Os dois, o Luiz Eduardo, que era ex-controlador da IABAS. Desse modo, então, como havia um pedido de prisão feito no estado do Rio de Janeiro, no endereço deles na cidade do Rio, foi então feita a prisão aqui. Agora é aguardado a vinda do casal aqui pra Delegacia de Investigações Gerais, pra dar sequência nos procedimentos. Deve haver a transferência deles pro Rio de Janeiro, já que a investigação é conduzida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Os dois que controlavam aí a organização social IABAS, que fez contratos aí de 2009 a 2019 com a Prefeitura do Rio de Janeiro, no valor de mais de 4 bilhões de reais. 6 milhões teriam sido desviados e agora eles foram presos. Além desses mandados aqui na cidade de Campinas, outros mandados de prisão e também de busca e apreensão, foram cumpridos na sede da empresa na capital paulista e também no estado do Rio de Janeiro. Obrigada ao Tiago, que traz informações ao vivo aqui pra gente. Ele continua acompanhando essa operação e traz mais informações, mais detalhes ao longo da programação e também às 10 para 7 da noite no Bande Cidade. E aí E aí E aí Obrigado.